Ter um campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em Nova Iguaçu significa um marco na história da cidade. A partir do Reúne, que foi a expansão da Universidade Pública Federal, isso no governo do presidente Lula, do PT, tornou-se possível para todas as pessoas de baixa renda, das classes populares, que nunca sequer pensariam em poder cursar uma Universidade Federal e, principalmente, ter um campus próximo de casa, esse sonho se tornou realidade. É ter o direito de ter educação pública de qualidade. O prefeito Lindenberg trouxe a Universidade Rural Federal para Nova Iguaçu Campos. Teve o bairro escola e tivemos muitos benefícios. 70 mil crianças incluídas, com cinco refeições e as oficinas de aprendizagem. A criança ficava o dia todo na escola. Isso era incrível para as famílias e para as crianças também. Quando o Lindenberg saiu, acabou o projeto e as escolas ficaram abandonadas. Foi um prejuízo imensurável. Você pode perguntar para qualquer pessoa que estiver passando aqui na rua quem foi o melhor prefeito que Nova Iguaçu já teve. Todos vão ser unames. Eles vão falar que foi o Lindenberg, porque foi sem dúvida nenhuma. Ele já apoiou muita educação e, por isso, meu voto de confiança no senador Lindenberg.